Aperte as direcionais em direção de um inimigo quando estiver no modo Lock On para fazer dele o seu alvo. Que loucura, irmão! Eu gostei! Ela já mirou automático, tu já apertou ele já para atirar. Pena que não dá para pegar as munições, né? Igual nos outros jogos, tu ir no corpo e pegar as munições. Podia ser uma melhoria aí do jogo. Tá, por aí não é. Vamos ver lá para cima. Tem uma barra lá. Aperte E para ir rapidamente. Aperte E para ir rapidamente.